Ora bem, como houve muito improviso, eu tenho um desafio para ti. É uma coisa que fizemos com o César Mourão, há poucas semanas atrás, o grande César. Correu maravilhosamente e a pedido de várias famílias vamos fazer outra vez. Porque tu és um ator, és uma pessoa que improvisa e és uma pessoa que está neste momento completamente lixada por ter que fazer isto. Mas não faz mal, porque estamos em direto e agora tem que ser. Eu vou improvisar contigo. A situação vai decorrer da seguinte forma. Eu tenho aqui um dos nossos caríssimos cubos de plástico com papéis. E a situação base está aqui dentro. Há três hipóteses. Eu sou o marido, tu és a esposa. Eu sou o patrão, tu és o funcionário. Ou eu sou o professor, tu és o aluno. Portanto, como podes ver, tu de situações em que eu fico bem, tu estás lixado. E depois tu vais sortear a situação daqui, é a situação base, nós começamos a improvisar. Só que o mais giro de tudo é que o nosso querido público, antes de começar o programa, esteve a fazer frases, a escrever frases em papéis. Que o nosso magnífico assistente de realização, Betão, tem na sua posse. Betão, peste que entres. Elas foram selecionadas pela produção. Nem eu, nem tu as conhecemos. Neste momento, o Betão pôs meia dúzia de frases em cada um dos nossos bolsos. E nós vamos ter que introduzir estas frases, que não sabemos quais são, na situação que vamos improvisar já a seguir. Miguel, vamos escolher a situação base. Portanto, tu és o patrão e eu sou o funcionário. Exatamente. Muito bem, patrão, funcionário... Estão felizes! Estas frases estão no bolso, vamos começar. Mas são várias, não é? Só, só, e vais dizendo, vais tirando e vais metendo na conversa. E quem é que começa? Damião, isto são horas de chegar. Tu já estás a ler uma? Vais improvisando e depois metes. Ai, pois... Isto são horas de chegar, Damião? Oh, doutor Borges, eu peço imensa desculpa, mas é que é assim. Isto estava uma confusão lá fora, com o trânsito tudo, não é? E eu vim de carro e fiquei sem gasolina. E entretanto, ainda por cima, vim a conduzir e vim a abrir um iogurte. Pronto, mas eu tenho que admitir que o iogurte não tem espinhas. Mas, pronto, mas eu pensei que tinha. E à medida que estava a beber o iogurte, estava a tirar as espinhas e quando tirei a mão do volante, guinei para o lado esquerdo e bati, entrei aqui no segurança. Vocês já não têm portões? Já não temos. Não. A frase era, o iogurte não tem espinhas porque roubaram os patins à avó. Há uma pessoa que tem sérios problemas de droga. Vamos. Vamos continuar. Eu acho, acho muito estranho que você conduza e beba, mesmo que seja iogurte. Até porque vários colegas seus têm-me entrado no gabinete e têm-me dito coisas sobre si, sabia? E sabe qual foi a última coisa que me disseram sobre si, Tamião? Não, não. Entraram-me aqui ontem à tarde, uma colega sua, bem gira por sinal, aqui entrou, corada, olhou para mim e disse Doutor Borges, não penses que eu cheiro sempre assim. Não penses que eu cheiro sempre assim, Doutor Borges. E porquê que ela estava a cheirar a mão? Porque, segundo ela, tinha estado enrolada consigo na sala das fotocópias, Daniela. Comigo? Contigo, Daniela. Oh, Doutor Borges, comigo! Sim? Mas eu... Parece impossível não, Paulo. Não, não, mas era a loura ou era a morena? Era a morena. Era a morena. Sabe alguma coisa sobre este acontecimento? Não, eu tinha-lhe dito que era para ela não dizer nada, até mandei-lhe uma mensagem por telemóvel e disse Karina, não vais para o Doutor Borges dizer aquilo que se passou lá em casa, porque é assim, eu tenho uma piscina, mas depois debaixo da piscina tenho um parquinho. Como é que... Ah! Com o ordenado que eu lhe pago, Damião? Você tem uma piscina? Não é só com o ordenado Doutor Borges. Há certas vezes que eu... Pronto, mas não vamos falar. Ah, pronto, somos portugueses, é normal. O que é que ela respondeu? Ela olhou para mim e eu disse Tu não vais retir, mas ela depois produziste e ela disse-me Damião, o sexo ocasional é o que acontece na ocasião. Ah, muito bem, não podia ser mais perfeito isso. E eu disse assim, Karina, tu és uma poetisa. Uma poetisa. Por acaso, grande timing que ela teve. É uma mulher emancipada. Ela é tão emancipada que eu não resistia a pedir o número de telefone. Espero que não fique... Ah, não, mas eu também já tinha descartado, foi só naquela vez. Ah, pronto, tudo bem. Então é assim, eu liguei-lhe no dia a seguir, fomos beber um copo, ela continuou a falar-me mal de si, diz que não sei o que é deste tamanho e pronto, fomos para um hotel, subimos ao quarto e sabe o que é que eu lhe disse? Quando ela tirou a roupa, eu olhei para ela e disse, quem me dera que fosse chinesa. Porque as chinesas... As chinesas estão... Era amiga do futre. É atravessada. Era amiga do futre. Era amiga do futre. Temos que acabar isto. Trinta segundos, uma frase para ti e acabou-se. Ela era amiga do futre. E aí, se não, quando? E aí, se não, quando eu saio debaixo do meu parquímetro e estava a tomar banho, porque eu faço tudo ao mesmo tempo, tenho banho, estou debaixo do parquímetro e etc. E por isso estou... Quem é que nunca passou por isso? E eu digo, eu só queria, era que o Carduso, Carduso com o Z, portanto é espanhol, não é? É, um paraguai que joga no Benfica. Já vi costas de bola. Eu só queria, era que o Carduso corresse. Olha, também eu. Vou aumentá-lo, Damião. Obrigado, Miguel.